Olá, meu nome é Bruno Messias e eu fiz minha inserção científica no Instituto de Geossciências na área de Paleontologia, sob orientação da professora Carolina Zabini. Durante a construção da represa de Belo Monte, no Pará, uma escavação foi feita revelando diversas camadas de rocha do período Ordoviciano-Siluriano, entre 510 e 416 milhões de anos atrás. Nessas camadas de rocha tinham muitos fósseis de diversas espécies, entre elas, de maneira abundante, estavam fósseis de braquiópodes. Braquiópodes são animais que vivem até hoje em oceanos tropicais. Eles ficam no solo do oceano, presos por uma espécie de pé, filtrando a água do mar atrás de plântuns para se alimentar. Esses animais têm uma espécie de concha que protege eles, e é essa concha que fica fossilizada. Por conta da presença desses fósseis, foram realizados projetos de salvação, exigidos pela Lei 4.146, de 4 de março de 1942. Entre 2011 e 2015, diversas extrações foram feitas, entre elas de 7 blocos, que são os analisados nesse projeto. Além dos fósseis de braquiópodes, nós também temos a presença nesses blocos de tubos, que são registros de uma espécie até então desconhecida, mas que estão presentes em todos os blocos estudados. Com foco nos fósseis de braquiópodes, foram analisados os seguintes fatores. O tipo de fóssil, tamanho do fóssil, grau de fragmentação, presença de bioerosão, grau de articulação, relação da concavidade e convexidade, e orientação dos fósseis em relação ao norte do bloco, que foi anotado durante a extração. Após coletadas, essas informações foram acumuladas em um banco de dados. Os métodos para a captação dessas informações foram todos digitais, já que a minha iniciação científica foi feita em 2021, durante a pandemia de Covid-19. O principal programa que eu utilizei para fazer a medição dos fósseis foi o programa IMAGE, que é gratuito e que serviu para estimar o tamanho dos fósseis. Agora para os resultados, 424 válvulas, ou seja, conchas, de braquiópodes foram detectadas. A média de tamanho delas é de 1,5 cm de altura e 0,98 cm de largura. E a grande maioria delas segue essa média, não se distanciando muito desse tamanho. Além deles, 69 tubos foram detectados e 34 impressões, ou seja, quase um carimbo de conchas foram também encontrados. Além disso, pouco mais de um terço das conchas de braquiópodes estão apontando para o noroeste ou sudeste. Isso também acontece com os tubos e outros fósseis. O que nos leva até a discussão desse projeto, que teve como objetivo determinar quais são os fatores de formação dos fósseis, já que não é comum que tantos braquiópodes sejam fossilizados juntos, tão próximos e em tão boa qualidade quanto eles foram nesses blocos. E a teoria levantada foi de que os braquiópodes foram surpreendidos por um evento climático, que criou uma corrente marítima que desenterrou eles de sua posição de vida e os arrastou até próximo a uma praia. As rochas em que os fósseis se encontram contém formatos de onda, o que significa que eles foram formados em praias ou em locais rasos. Por conta disso, a teoria que foi formulada no meu projeto diz que um evento climático causou uma corrente marítima anormal, que desenterrou os animais de sua posição de vida e os arrastou até um local raso. Nesse processo, muitas conchas foram fragmentadas, principalmente de conchas mais velhas que eram maiores e menos resistentes e as conchas mais frágeis que ainda não atingiram a resistência necessária. Além disso, os braquiópodes foram fossilizados fora de sua posição de vida, deitados em relação ao acamamento. Além disso, grande parte dos fósseis está apontando para o noroeste ou sudeste, indicando que a corrente marítima apontava para uma dessas direções. E no relatório de extração, esses braquiópodes são encontrados em várias camadas diferentes, indicando que esse evento se repete e acontece a cada alguns milhares de anos. Eu termino meu projeto com a conclusão de que são necessárias mais pesquisas dos blocos e dos fósseis analisados, já que as minhas limitações digitais me permitem apenas fazer uma análise superficial deles, não me permitindo analisar a concavidade, bioerosão ou a composição química dos fósseis, o que pode ser interessante para as pesquisas desse tipo. Então, o banco de dados construídos nesse projeto continua disponível para minha orientadora, para qualquer pessoa interessada em continuar essa pesquisa.